E o grande prêmio de Singapura está chegando, e uma equipe que até o momento não venceu nenhuma corrida da temporada está confiante para a próxima corrida no circuito urbano de Marina Bay. É, estamos falando da equipe Mercedes. O diretor técnico da equipe, o Mike Elliott, informou durante a entrevista que o circuito de Singapura pode ser favorável para a equipe e que as flechas prateadas podem se sair melhor na próxima corrida. Durante a entrevista, o diretor da Mercedes disse Acho que quando você olha para o aprendizado que reunimos ao longo da temporada, podemos esperar que em Singapura seja um pouco mais como vimos em Budapest e Zandvoort. Marina Bay é um circuito acidentado que vai proporcionar seus desafios, mas em termos da natureza das curvas, achamos que será um pouco melhor para o nosso carro. Então, espero que tenhamos um bom resultado lá. Como sempre, vamos fazer todo o trabalho da pré-simulação que precisamos fazer, maximizar nosso aprendizado nas sessões de treinos e esperamos que possamos transformar isso em um bom resultado no final de semana. Disse Mike Elliott Mas e aí, vocês torcedores da equipe Mercedes, estão confiantes que as flechas prateadas poderão superar as Red Bulls e as Ferraris no Grande Prêmio de Singapura? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos qualquer informação sobre a atualização, não só da Mercedes, mas de outras equipes, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Então, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação do mundo da Fórmula 1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho